Família, muito com o governo, inclui instituição FFDTL, que é o resto mortais, saudosa Edelvina Fernandes Belo, Bidoli Mau e Cemitério Santa Cruz. Comandante Cefi Cairela Senana Guzmão e Sipi na Indonésia, Atubata Urumaka Romu Tihadalan, que saudosa convida a condição grávida, incluímos o Anakia Knaan Ida, saudosa Edelvina Fernandes Belo, Bidoli Mau e Cemitério Santa Cruz, que envolve direta o processo de luta com o Brasil, que é a Frente Armada no Frente Clandestina, e a Tinar Regio da Tuxia Hitu Nuluresinen, e a Tinar Regio da Tuxia Hitu Nuluresinen, e a Tinar Regio da Tuxia Hitu Nuluresinen, e a Tinar Regio da Tuxia Hitu. Parte resistência, onde defende a nação, o povo, e defende a dignidade feita de imortal uma cunha. A ONU é a base de apoio no ano 76, 1976, que participa, e a luta é a formação política. A formação política é a formação política. e fazer a minha baía, zonas e áreas, a minha lau política, onde o ensa está a defender, está na nação e o ensa está a bela e liberta, está na nação. Representante família Martino Soares da Silva, a Tete, fote saudosa, bidolimau, nereços mortais, atolori, batalhamutu, nela encabem, nha mateice, Antônio Soares da Silva, maucano, e nha residência Quinta Alboto. Nha ema importante ida e a resistência timorensi nha, nha ema que durante nha 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 lá e nha caben, ato recolha nha nha batalha e jardim de heróis, mê be rei, tô agora nha lá em Mateona, então família decide, fote nha ruim e fatida agora da Okne, ato fote ba, hamutu que a residência nha caben nha, agora saudoso comandante maucano e retiana nha residência, e lori nha caben nha, nha nha uanxira, nha ba hamutu que a nha bá maca, estado, governo, ato tau e a fatida nha be, estado preparaba, estado preparaba, fote nha be, estado preparaba, maca jardim de heróis, metinaru. Tuir Plano, família se entrega saudosa nha reços mortais, hamutu que a lá encabem, Antônio Soares da Silva, maucano, nha simate ba, guvarnu, e a loron segunda-feira, hodi continuo a processo funebre, e a jardim de heróis, metinaru, e a terza-feira loron urano lunesingrua fula nha, zai me pira es erteteli. E?